Bom dia Bruno. Bom dia Sofia, bom dia a todos. Bem-vindo. Então fala-nos aqui um bocadinho da miopia neste Dia Mundial da Visão. Ok, hoje acho que é um dia bastante importante e o tema que eu trago hoje também é igualmente importante, especialmente porque cada vez mais é considerada uma epidemia. Portanto, neste momento cerca de 23% da população mundial sofre de miopia. Estamos a falar de cerca de 2.500 bilhões de pessoas. É mesmo muitas pessoas. É muita gente e prevê-se que em 2050 esse número duplique. Portanto, 50% da população, quase 5 mil, eu disse mal o número, quase 5 mil milhões de pessoas sofram de miopia. E uma epidemia porquê? Porque o nosso estilo de vida está a fazer com que a miopia se alastre entre nós de forma preocupante. Portanto, os fatores comportamentais que nós possuímos hoje em dia em relação às atividades de perto, o uso da tecnologia em curtas distâncias por tempo prolongado é uma das causas. Portanto, este também é um fator ambiental, mas o facto de nós não passarmos tanto tempo ao ar livre faz-nos muita falta à luz natural. Também acaba por influenciar. Claro. E o que é que é a miopia? Certo. E só mais uma questão que é importante também no fator de transmissão que é a hereditariedade. As questões genéticas também têm muita influência no aumento da miopia entre nós. Em relação à miopia. Portanto, aqui se calhar seria interessante nós explicarmos como é que funciona o sistema óptico, o sistema ocular humano. Portanto, ele é composto, quando tudo funciona bem, por dois olhos. Cada um desses olhos é um órgão que é transparente, é o único órgão do nosso corpo que tem estruturas que são transparentes para permitir a entrada de luz. E essas mesmas estruturas, umas são sólidas, outras são líquidas, mas basicamente o que fazem é, quando a luz entra e toca nessas estruturas, fazem com que ela vá convergir numa última estrutura que se chama retina. Portanto, onde estão umas células fotorreceptoras que absorvem a luz e a transmitem através de impulsos eletroquímicos para o cérebro e aí o nosso amigo cinzente vai desvendar aquilo que nos rodeia e dar-nos a imagem. Quando temos miopia, o que acontece é que, na maioria dos casos, o comprimento axial, portanto, os pontos mais distantes do que compõe o globo ocular, portanto, desde a córnea até à retina, eles ficam demasiado alongados e fazem com que criem o foco de luz antes da retina. Ok. E que tipos de miopia é que há? Ok. Pronto. Existem vários tipos, portanto, existem os primários e os secundários. Portanto, na miopia primária nós temos a miopia axial, que é a miopia em que o olho fica demasiado alongado e que faz com que se veja mal ao longe. Pronto. Essa é compensada com óculos e é mais comum e o paciente fica com uma visão normal. Depois, temos a miopia de curvatura, que tem a ver com uma curvatura exagerada em duas estruturas sólidas, portanto, que são duas lentes naturais que temos, que é a córnea e o cristalino, e que também normalmente se corrige bem com lentes, quer dizer, compensa com lentes de contacto ou com lentes oftalmicas. E depois nas secundárias temos aquelas que são provocadas por agentes primários, no fundo ela é uma secundária, portanto, e o que fazem é que esses agentes primários fazem com que nós sintamos ou tenhamos sintomas associados à miopia, portanto, como a miopia de índice, que normalmente acontece nos idosos, quando começam a perder transparência no cristalino e a luz atravessa o cristalino de forma mais lenta, fazendo com que imite um olho miope. Depois temos também a pseudomiopia, que é muito comum nos jovens, chegam-nos muitas vezes a gabinete de jovens com queixas que nos leva logo a pensar em miopia e que na realidade não são. Tem a ver também com o próprio cristalino, que fica preso e imita o olho miope, é como se desse potência demasiada ao olho e faz com que eles estejam a ver desfocado para longe. Normalmente essa patologia, desculpem, essa condição é ajudada ou é resolvida com terapia visual. Depois temos outra também curiosa, que é a miopia noturna, em que temos pessoas que só se queixam de ver mal à noite e de dia têm uma visão normal. Essa miopia, ela é normalmente provocada por um problema na retina, num dos fotoreceptores que são responsáveis pela visão noturna, que fazem com que nós vejamos nas calas dos cinzentos, que não funcionam bem. Chama-se retinite pigmentar dos bastonetes. Depois temos a mais preocupante de todas, que é a patológica, a miopia patológica, e essa sim é aquela que normalmente está associada à perda de visão irreversível. Traz problemas como descolamento de retina e como degeneração macular miope. Ok. E nessa lista de tipos de miopia, há alguma solução para evitar? Pronto. Aqui a questão, todas elas, especialmente a patológica, pode ter aqui uma grande ajuda nos métodos terapêuticos que existem hoje. Temos alguns mais antigos, que não são tão eficientes, como lentes bifocais, lentes progressivas, ou então um tratamento normalmente feito com gotas oftalógicas, com colírio, que se chama atropina, mas que não são tão eficientes. Nos últimos anos surgiram outras técnicas, nomeadamente com lentes de contacto, de duplo foco, ou então uma outra área também muito interessante, que é na contactologia, que é a ortocratologia. Portanto, são umas lentes que são usadas durante a noite e que moldam de alguma forma a córnea, fazendo com que também trave um bocadinho a progressão e em especial as lentes oftalmicas, que surgiram muito recentemente, que essas têm um grau de travagem, se assim se pode dizer, da progressão da miopia de cerca de 60%. Ah, isso é ótimo. Estas são excelentes e são terapias pouco invasivas, em que a criança, portanto, consegue ter uma visão normal ao longe e ao perto e basicamente o que este sistema faz é dar indicação ao olho para não crescer. É espetacular. Isso é mesmo bom. Para concluir, Bruno, tens algum conselho para uma visão saudável, para além das lentes transparentes, aqui neste ramo da miopia? Certo. Tenho vários. Portanto, aqui é aquela questão que nós já falámos anteriormente em relação à nossa postura em relação aos dispositivos eletrónicos e ao uso da visão ao perto. Portanto, tentarmos ter uma ergonomia espacial mais adequada possível, estarmos a cerca de 60 centímetros do nosso tablet, do nosso computador ou do telemóvel, usarmos a iluminação adequada, a regra dos 20-20-20. Portanto, essa é muito boa. Depois, passarmos mais tempo ao ar livre. O ideal seria que todos nós pudéssemos estar pelo menos duas horas por dia ao ar livre, em contacto com luz natural. Pode não ser exposição direta ao sol, claro, mas luz natural, sem dispositivos eletrónicos. Depois, ter uma alimentação equilibrada, o exercício físico, que na questão da alimentação tem a ver mesmo com os beta-carotenos, portanto, antioxidantes, tudo o que sejam alimentos que possam ajudar a prevenir e atrasar o envelhecimento do nosso corpo, podem ajudar. E pronto, e o descanso também e as consultas de optometria regulares para controle. Pois, que relembramos que hoje, no Dia Mundial da Visão, há o rastreio gratuito para as pessoas, portanto, tu que estás desse lado, aproveita este dia, vai fazer uma consulta e vai ver-se várias. Várias, exato.